O Conselho Monetário Nacional aprovou hoje novas regras para o funcionamento das ouvidorias de instituições financeiras, como os bancos. Entre as medidas está a agravação do atendimento por telefone, que passa a ser obrigatória. Também é preciso divulgar as informações de acesso à ouvidoria na internet e dar uma resposta em até 10 dias úteis para o cliente. As instituições têm até 30 de junho de 2016 para se adequarem às mudanças. O Conselho Monetário também decidiu hoje alterar a taxa efetiva de juros do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, de 3,4% para 6,5% ao ano. A taxa continua menor do que a de mercado e vai contribuir para a continuidade do programa.